É nóis por aqui, amigão Um dos DJs que tocam e animam a madrugada de muita gente por aí É um CDzão dedicado a galera dos P.A. Chato aí, barriga de aço e muito mais Galera que puxa a bolinha de fogo, né amigão, no estado do Pará Segura P.A. 150 É um CDzão dedicado a galera que acelera 24 horas no ar